Olá! Uma agência misteriosa organiza um experimento social cruel no qual indivíduos são colocados perante um dilema. Comer o máximo que puder ou compartilhar o banquete com pessoas desconhecidas, que podem morrer de fome por causa da ganância humana. Lá também surge Goreng, que vê o melhor nas pessoas e acredita que elas podem chegar a um acordo. Mas seus ideais são rapidamente destruídos pela dura realidade em que, para sobreviver, terá de fazer coisas terríveis. Será que ele é capaz de controlar seus piores instintos e sair do poço? Na cozinha generosamente decorada, o chefe acompanha atentamente o processo de preparo das refeições. Ele parece ser o encarregado de uma fábrica inteira e caminha entre os muitos funcionários que preparam minuciosamente os pratos mais requintados com os melhores ingredientes. Um homem, chamado Goreng, acorda em um estranho cômodo de concreto. Seu vizinho, um idoso desconhecido, diz que eles estão no nível 48, onde passarão o mês inteiro. Este é o poço, uma estrutura especial na qual as pessoas dos níveis inferiores são obrigadas a comer as sobras de comida dos vizinhos dos níveis superiores. Para isso, todos os dias uma plataforma passa pelo poço retangular, que desce os pratos do primeiro ao último nível, permanecendo brevemente em cada andar para que os habitantes tenham tempo de se alimentar. O homem se comporta de maneira hostil e não estende a mão para Goreng. Mesmo assim, o velho se apresenta. Trimagazi mostra-se contente por estar neste nível, já que terão comida suficiente. A plataforma desce muito fundo, onde a fome aguarda as pessoas por lá. Trimagazi está aqui há meses e sabe do que está falando. Goreng tenta conversar com os moradores de outros níveis, mas é óbvio para o velho que não convém abordar as pessoas de baixo e as de cima não dão ouvidos. Tais são as leis não escritas no poço. Cansado de falar, Trimagazi se prepara para começar a refeição. A plataforma se aproxima. O velho ataca a comida como um animal. Olhando com nojo para a mesa, cheia de sobras e pratos revirados, Goreng não toca a comida. Em seguida, vê o olhar soberbo do vizinho de cima. Trimagazi fica surpreso por não terem bebido todo o álcool, concluindo que possivelmente haja pessoas que não bebam nos níveis superiores. O velho o convida para comer pelo menos alguma coisa. Então, Goreng pega uma maçã da mesa e a reserva. Ao terminar o vinho da garrafa, Trimagazi joga-a na plataforma que havia partido. E depois, cospe sobre ela. Trimagazi não tem dúvidas de que os bastardos dos níveis superiores façam o mesmo que ele. Portanto, ele acha justo. De repente, a temperatura sobe bruscamente na cela. Ela continua subindo, até que Goreng joga fora a maçã, já que a comida só é permitida enquanto a plataforma permanecer no nível. O homem joga a fruta e fica sem comida. Goreng está sentado dentro de um arranha-céu em uma reunião. Ele assina o contrato segundo o qual irá para o poço voluntariamente. Goreng pode levar qualquer coisa consigo para lá. Então, escolhe o livro Don Quixote. Como os cigarros são proibidos aqui, esta foi a saída que ele encontrou para parar de fumar. Além disso, por seis meses no poço, ele receberá um certificado homologado. Trimagazi se surpreende, já que ficará aqui um ano inteiro e não receberá nada por isso. Na calada da noite, Goreng ouve um barulho estranho e olha para dentro do fosso, mal conseguindo esquivar-se da plataforma subindo a toda velocidade. Levou muitas horas para a plataforma chegar aos andares inferiores. No dia seguinte, o recém-chegado mais uma vez não come e Trimagazi, como de costume, cospe no banquete após se alimentar. Goreng quer saber como o velho entrou no poço e Trimagazi conta que um dia estava assistindo TV quando viu o amolador de facas Samurai Max, anunciado como o melhor amolador do mundo, prometendo resolver todos os problemas não só na cozinha, mas na vida dos consumidores. Depois de comprá-lo, ele viu outro comercial em que anunciavam a faca Samurai Plus, que nunca ficaria cega. Percebendo que havia sido enganado, ele jogou a TV pela janela com raiva. Foi-lhe dada a opção de punição, um hospital psiquiátrico ou o poço. O velho escolheu o fosso e levou consigo a faca mencionada. No mês anterior, o velho estava no nível 132, onde a plataforma chega completamente vazia, mas existem níveis abaixo. Ao saber disso, Goreng tenta novamente negociar com os habitantes dos andares vizinhos para que racionem a comida, mas é respondido com ofensas. Então, Trimagazi abre o zíper e urina sobre as pessoas dos níveis inferiores. Para que saibam o lugar delas, o faminto Goreng finalmente come cautelosamente as sobras na mesa, enquanto ouve o mastigar do velho, que cada vez tenta se empanturrar ainda mais. Após um tempo, quando a plataforma já havia se afastado, um corpo cai no poço, respingando sangue em Goreng. Trimagazi explica ao vizinho chocado como ele viveu por um mês no oitavo nível. Nos níveis superiores, você está sempre satisfeito, e a chegada da plataforma não causa nenhuma alegria. Isso faz com que algumas pessoas percam totalmente o desejo pela vida, por causa do tédio e da falta de sentido. Goreng, que ainda acredita na justiça e pensa demais na vida, está em risco. Afinal, todos os meses ele e o vizinho se mudarão para um andar aleatório. E o recém-chegado, que há muito suspeita de Trimagazi, com razão questiona o destino de seu antecessor. O velho está tentando fugir das acusações, quando, de repente, aparece a plataforma, na qual está sentada uma mulher chamada Miharu. O velho a conhece porque ela desce todos os meses à procura do filho. Goreng fica novamente chocado com o fato de crianças também poderem entrar no poço e tenta ajudar a mulher ferida. Ela apenas permanece em silêncio e segue em frente. Trimagazi comenta que Miharu está matando seus vizinhos para que ela tenha a chance de se reunir com seu filho no mês seguinte, falando sobre a possibilidade da queda daquele corpo ter sido obra dela. Ele também confessa que não matou seu vizinho e que juntos comeram os restos de alguém que havia caído dos níveis superiores na plataforma. E, depois daquele mês, seu companheiro de sela simplesmente foi liberto. A plataforma desce e os vizinhos abaixo agarram e arrastam Miharu. Mas a garota é implacável, deixando rapidamente para trás dois cadáveres e subindo de volta à plataforma. Trimagazi pede que lhe leia Don Quixote. Goreng concorda para distrair sua mente dos horrores que tem visto. Nos dias e semanas seguintes, os companheiros de sela passam comendo e conversando juntos. Uma noite, Trimagazi pergunta se Goreng acredita em Deus. Ele pede que ore por eles, pois sente que estão liberando o gassonífero. Na manhã seguinte, eles acordarão em outro nível. Goreng acorda e se vê firmemente amarrado à cama. O velho informa que eles estão no nível 171. Sequer é possível sonhar com sobras aqui. E, portanto, imobilizar o vizinho mais jovem e mais forte é apenas uma necessidade. Eles vão passar fome por uma semana. Após o que, Trimagazi começará a cortar pedaços de Goreng. Ele generosamente promete até compartilhá-los com o refém. A atmosfera pesada é complementada pelos gritos de desespero daqueles que acordam e veem o quão baixo desceram. Para aliviar sua consciência, o velho passa a se dirigir ao vizinho não como uma pessoa, mas como um caramujo, que é limpo e marinado algum tempo antes de ir para a mesa como prato gourmet. Uma semana depois, chega a hora da primeira refeição. Goreng tenta apelar para a benevolência em seu vizinho, dizendo que considerará culpado de sua morte não aqueles que criaram o poço, mas somente Trimagazi. O velho não se comove e corta a perna de Goreng, quando, de repente, chega à plataforma com o Miharu. A mulher fere o velho e liberta o refém, que, ao contrário de muitos, foi gentil com ela. Enfurecido, Goreng rasteja até Trimagazi e o mata com a Samurai Plus. Mais tarde, ele acorda e vê Miharu se alimentando da carne do velho. Ela traz pedaços para o ferido Goreng e dá água a ele, após o que ela desce na plataforma. Enquanto na cozinha, o chefe fica furioso com os cozinheiros. Por ter achado um fio de cabelo na sobremesa, Goreng se alimenta de carne em decomposição e vê Trimagazi em uma alucinação. O velho acusa Goreng de assassinato e canibalismo. Portanto, agora o homem não é diferente do vizinho sem princípios que condenou. O mês termina e Goreng acorda no nível 33. Sua vizinha, Imogiri, levou seu cachorro com ela. A mulher era funcionária da administração do poço, que aceitou o pedido de Goreng e se lembra do nome dele. Na entrevista, ela perguntou-lhe sobre seu prato favorito e Goreng escolheu o escargots. A cada nova pessoa, o cardápio da cozinha é atualizado com suas preferências. Imogiri chegou até aqui voluntariamente e escolheu Goreng como vizinho, pois foi o único que decidiu levar um livro consigo. A mulher fala sobre a elaboração do poço, que a administração chama de centro vertical de autogestão. São 200 níveis no total e se cada pessoa consumisse somente o necessário, haveria alimento para todos. Este experimento é projetado para criar um senso espontâneo de solidariedade entre as pessoas, mas Goreng já está convencido de que tudo é inútil. Imogiri também afirma que apenas maiores de 16 anos são enviados para o poço. Ela divide a comida em porções, dá a metade para o cachorro e também tenta convencer as pessoas abaixo a fazerem porções iguais em pratos para ela e para as outras do nível inferior. Ela é xingada por suas ideias, até que Goreng ameaça defecar na comida se os vizinhos não a ouvirem. Um dia, Miharu desce na plataforma novamente. Desta vez, ela não consegue se levantar sozinha, e Goreng e sua vizinha a colocam na cama para ajudá-la a se recuperar dos ferimentos. À noite, a faminta Miharu se levanta e come o cachorro de Imogiri. Goreng então tenta justificar a atrocidade da mulher pelo bem do filho dela, mas Imogiri também a entrevistou, e a mulher não tem filhos. Entrando no poço apenas com um ukulele. Ela é uma atriz que queria fama mundial. Miharu apenas perdeu a cabeça e está procurando por uma criança imaginária, e Imogiri não tem motivos para mentir. A mulher está em estado terminal com câncer, e não lhe resta muito tempo. Ela foi ao poço para tentar mudar as coisas, mas com a morte de seu animal de estimação, ela parece ter perdido todas as esperanças, ficando deprimida. Na refeição seguinte, no último dia do mês, Goreng descobre na mesa os escargôs que pediu. Pela manhã, ele acorda no nível 202. Imogiri, que afirmava haver apenas 200 andares, já havia cometido suicídio. As vozes dos vizinhos mortos assombram Goreng, incitando-o a comer o corpo da mulher. O psicológico do homem está no limite, mas ele faz o que é necessário para sobreviver. E um mês depois, conhece um novo vizinho no sexto nível. Baharat levou uma corda consigo, e quer usá-la para chegar ao topo. O homem acredita em Deus, e afirma que foi ele quem lhe disse para subir mais alto. Ele consegue convencer os vizinhos de cima a segurar a corda para que ele possa subir. Mas no final, Baharat é apenas ridicularizado e quase cai no fosso, onde sua corda voa. Vendo que o vizinho, assim como ele, se preocupa com ideias mais importantes, e não apenas para a sobrevivência, Goreng o convence a descer à plataforma, guardando comida para que algum alimento chegue até as pessoas dos níveis inferiores. Goreng estima que há cerca de 250 níveis, e se eles não conseguirem chegar com comida ao fundo, então ficarão na plataforma e subirão nela de volta. Os parceiros então se armam com vigas metálicas do estrado da cama. Eles defendem a comida ferozmente, e com sucesso, descendo cada vez mais, até encontrarem um homem que conhece Baharat, seu professor, que observa que os dois estão pisoteando a preciosa comida, e devem esclarecer seus objetivos aos habitantes do poço, antes de ameaçá-los com armas. Ele também sugere o envio de uma mensagem à administração, que indique inequivocadamente que algo mudou no mecanismo do poço, e que as pessoas se tornaram mais humanas. Tal símbolo pode ser algum tipo de iguaria, que passará por todos os níveis da plataforma, e voltará para cima sem ter sido tocada. Os homens escolhem uma panna cota, e tentam explicar sua ideia às pessoas. Mas como ninguém dá ouvidos, os parceiros têm de revidar e dividir a comida, que está cada vez mais diminuindo. Ao descerem, eles só encontram andares com cadáveres. Aparentemente, foi aqui que Miharu começou sua jornada. Acontece que a plataforma não para no nível com mortos, o que significa que o fosso é ainda mais profundo do que Goreng imaginava. Logo depois, os dois ouvem gritos e sons de luta, e veem Miharu brigando com dois homens robustos e armados. Um deles mata Miharu, e o segundo fere Baharat, com uma espada de samurai. Goreng tenta alcançar a mulher e perde a luta, ficando a um passo da morte. Mas seu amigo o salva, e consegue arrastá-lo de volta para a plataforma. Com a ajuda da espada, eles expulsam os habitantes dos níveis inferiores, cujos poucos sobreviventes já enlouqueceram, e levam a panna cota ao nível 333. A plataforma para, e, embaixo da cama, Goreng percebe uma criança que apenas Miharu acreditava existir. Assim que os homens descem da plataforma, ela imediatamente desce ainda mais na escuridão. Baharat continua protegendo a panna cota, embora Goreng tente convencê-lo a jogá-la fora. Afinal, nenhuma comida deve permanecer nos níveis. Mas, para a surpresa deles, não há punição por ficar com a sobremesa. A garotinha sai debaixo da cama, e Goreng a oferece um pedaço de panna cota. A criança faminta come tudo, e os homens sangrandam, ficam sem mensagem e sem comida. Goreng, adormecido, tem a ideia de enviar a própria garotinha para cima, que conseguiu sobreviver ao último nível, e claramente não é esperada pelos funcionários do poço. No dia seguinte, Baharat morre devido aos ferimentos, e Goreng, junto à garota, senta-se na plataforma e desce para a escuridão. Alucinando, ele vê Trimagazi, informando-o que a jornada do homem chegou ao fim. Goreng havia se corrompido, e sua presença interferiria na mensagem. Ele sai da plataforma, deixando apenas a garota, e se retira para a escuridão com Trimagazi, que, aparentemente, já se tornou parte de si mesmo. O título do filme, como sempre, está na descrição do vídeo. Enquanto isso, escreva nos comentários seu palpite. A mensagem de Goreng será capaz de mudar alguma coisa no mecanismo do poço? E não se esqueça de se inscrever no canal, e dar um like para que enredos legais saiam sempre que possível.